Este capítulo do Caderno de Estudos foi organizado de forma que você, aluno, possa descrever os conceitos contemporâneos da administração escolar no Brasil, apontar no seu contexto de atuação alguns princípios da administração escolar, analisar no seu local de trabalho quais as concepções de administração escolar presentes no cotidiano, distinguir, nas situações do cotidiano escolar, os princípios da administração escolar contemporânea. Recentemente, do ponto de vista teórico, emerge uma nova perspectiva na concepção de administração da educação que supera as visões gerenciais. É a gestão compartilhada. Na gestão compartilhada, a visão tradicional de uma teoria de administração aplicável a todo e qualquer campo de organização humana é superada. Na concepção da administração escolar compartilhada, todos os agentes estão envolvidos e a função da direção é o de direcionamento do processo educacional. O gerenciamento de uma empresa, embora tenha aspectos parecidos, como buscar ações para garantir que os objetivos sejam alcançados, propiciar meios para o funcionamento da organização, exercer as funções de coordenação, administrar as pessoas, entre outras funções, o gerenciamento de uma empresa é totalmente diferente da administração da educação. O gerenciamento de uma empresa é até antagônico no aspecto. A empresa visa lucro e, para obter lucro, é preciso explorar as pessoas. Diferente da gestão da administração empresarial, a administração escolar visa formar pessoas. Para isso, a escola precisa possibilitar o exercício da autonomia, democracia, participação e responsabilidade. A administração escolar, nessa perspectiva, tem como função organizar, orientar e viabilizar o conjunto das práticas educativas, compartilhando a gestão da escola. Legenda Adriana Zanotto